Música Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso vai? Se meu pai me viu com tatuagem, me bota fora de casa. Vamos pro esta porra com medo do pai. Música Isso ai rodando, é sobre o que? É para registrar o vento. E o vento? Sempre fica abrindo e fechando, é um negócio muito estranho, mas a pedra tem pulmão. Música O senhor conhece alguém que tinha dentro de ouro? Esse aqui eu conhecia. Conhece? Aqui tem morris. Vai ali para o céu, vai ali para o inferno. Vai fumar. Tem Deus, pastor poderoso, criador do céu, vai para o inferno. Tem alguém ai? A senhora sentiu muita saudade? Eu sempre diverso enquanto eu venho dormindo. Vendo como? Assim, sonho. Música 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 Música